Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Intima Store da rua Maria Marculina e olha só, já está com a coleção aqui outono e inverno, aquela coleção confort especial para esse momento que a gente vive, todo mundo aí também está viciado em pijama, não é mesmo? Já vou falar para você que vai ter cupom de desconto, gente, é isso mesmo, cupom de desconto para vocês fazerem as suas comprinhas lá, durante o vídeo vai passar para você esse cupom e eu vou explicar como ele vai funcionar, também já vou pedir para você não deixar de se inscrever no nosso canal clicando aqui, tá ok? E de ativar o sininho porque assim você fica fazendo parte da nossa comunidade e fica informado de todos os dias quando a gente manda aí para você as novidades aqui do braço. Bom, vamos começar então o nosso vídeo mostrando aqui para vocês o que chegou de novidade, tá? O legal aqui da Intima Store, eles trabalham com tamanhos variados tem para mamãe, tem para papai, tem plus, tem aquele conjunto família e aqui eu estou mostrando só um pouquinho do que chegou aqui, tá bom, gente? O legal aqui da Intima Store, que eles estão trabalhando aí 100% online, eles têm a loja virtual de atacado e também tem a loja virtual do varejo, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas peças, ó, eles têm aqui a fabricação própria da loja, que é a Luna Corey, esse daqui, ó, é um pijama que está vendendo muito deixa eu mostrar, vou até falar para vocês aqui, ó, o preço de atacado 56,99 e o de varejo 64 essas peças aqui, ó, estão disponíveis no site deles, tá? Para atacado e varejo enquanto o Terry vai mostrando aqui, ó, um pouquinho do que tem aqui, ó, inclusive linha para mamãe, gente, maternidade, linha maternidade tem completa aqui, vou explicar para vocês pessoal do varejo aí, ó, vai ganhar um cupom de 10%, tá? Para compras acima de 149,90 é só você digitar aí, ó, BrasaQ10, conforme está mostrando aqui no vídeo agora na hora da sua compra ali no site de varejo da Intima Store e você comprando acima de 49,90 já vai ganhar os 10%, tá bom? Outra coisa bacana que eu vou explicar para vocês é sobre os meios de transporte e frete, tá? Também vou falar aqui, ó, que sabe o que tem aqui? Essa parte aqui para gestante, que é muito legal, que é a cinta isso daqui é muito importante, né? A gente precisa comprar, às vezes não sabe onde tem aqui, ó, ali tem de todos, tem a de fechinho, ó, tem a de zíper, a que você pode escolher aqui, a que você acha que vai se adaptar melhor para esse momento. Além da parte aqui, ó, das camisolas, camisola, vou até dar uma média de preço para vocês, atacada a partir de 67, varejo a partir de 76, tá bom? Uma média, tá, gente? A gente também tem aqui, ó, o sutiã de amamentação. Esse aqui, ó, tem diversos modelos, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, você vai encontrar lá no site da Intima Store para comprar atacado e para comprar varejo, tá? Tá mostrando agora para vocês aí o site de varejo, tá bom? E também vou mostrar para vocês agora aí, para quem quer comprar no atacado, tá mostrando agora o atacado. Na descrição desse vídeo tem as redes sociais, tá bom? Para vocês acompanharem a Intima Store e também os endereços do pessoal aqui, ó, para compras físicas. Lembrando aqui, para você que é atacadista, tá fazendo compra 100% online, eles estão atendendo pelo WhatsApp e também, ó, dois sites aí, varejo atacado para atender você com muito conforto, tá? Vou mostrar agora aqui, ó, um pouquinho, olha, a linha aqui sensual, linha íntima, as camisolas, ó, bores, tá? Uma parte aqui, deixa eu mostrar esse aqui, olha que lindo, ó, muito chique, né? Ó, camisola, com roupão, vou mostrar um rosa. Olha que graça. Muito bonita, né? Vou pedir para o Terry mostrando aqui para vocês e vou explicar uma coisa legal sobre o frete, tá, gente? Frete aqui, tá, eles têm uma coisa muito bacana para o estado de São Paulo, que é entrega rápida no mesmo dia, gente, é isso mesmo, entrega no mesmo dia, é muito legal. Olha o que funciona, eles têm o trabalho aqui com o motoboy, tá? Cidade de São Paulo, você comprou acima de R$99,90, vai ter frete grátis, tá? No estado de São Paulo, comprou R$199,90, também vai ter frete grátis. Demais estados do Brasil, você comprando a partir de R$349,90, também vai ganhar frete grátis, olha só, tem três opções aí, você atingindo as metas, ainda ganha o frete grátis do pessoal aqui da loja, tá? A questão de vir um por motoboy apenas para a cidade de São Paulo, você comprando até o meio-dia, você recebe no mesmo dia, e se passar do meio-dia, o máximo de entrega são 12 horas, olha que entrega rápida, tá? Agora vamos aqui, gente, carro-chefe, coração aqui da loja, olha quanto pijama lindo tem aqui. Tudo isso daqui que eu tô mostrando pra vocês, vocês vão encontrar disponíveis aí no site da Intime Store, a gente tem preços variados aí, entre atacado e varejo, a partir de R$29,00 no atacado, a partir de R$34,00, eu acho que no varejo. Por exemplo, esse daqui, ó, olha que lindo, esse daqui você vai encontrar ele por R$35,00 no atacado, R$40,00 no varejo, tá? Agora olha esse aqui que graça, gente. Tem pelinho aqui, ó, que fofo. Eles têm de vários modos aqui, né? Tem a coleção de inverno também, que foi a que eu falei pra você, sempre tem novidade aqui na Intime Store, além de você encontrar toda a linha aqui de lingerie, tá, gente? Tem lingerie feminina, tem também a parte masculina, tem cueca, tem meia, tem pra vocês dois aqui na loja. Tchau, tchau. Bom, gente, eu vou terminar esse vídeo dando uma ênfase aqui pras mamães, tá, que estão procurando camisolas, tá? Que é um produto que eles têm aqui também de fabricação própria, tem no atacado, tem varejo, tá tudo disponível pra você aí no site, tá bom, gente? Qualquer dúvida, você também pode entrar pelo WhatsApp que está passando aí e tirar todas as suas dúvidas pra fazer a sua comprinha com toda a segurança. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma